Vamos aqui com um destaque do nosso site sobre uma movimentação importante da justiça sobre o líder da bancada evangélica, o TRE do Amazonas caçou o mandato de Silas Câmara portanto líder, atual líder da bancada evangélica, o mandato dele foi caçado por captação de recursos ilícitos e abuso de poder econômico na campanha de 2022 foram quatro votos favoráveis e dois contrários à caçação de Câmara Silas negou que tenha cometido irregularidades, reafirmou o compromisso com a defesa legal de seu mandato segundo ele, conquistado de forma limpa e honesta A defesa também afirmou que Silas vai permanecer no exercício pleno de suas responsabilidades enquanto aguarda a apreciação do caso em definitivo pela justiça eleitoral A maioria dos juízes do TRE, lá do Amazonas, acolheu o pedido de caçação apresentado pelo Ministério Público Eleitoral Silas Câmara é casado com a deputada federal Antônia Lúcia Câmara do Republicanos do Acre teria contratado voos entre municípios do Amazonas e alguns com destino ao Acre A prática por si só configuraria irregularidade mas uma vez que os recursos eleitorais deveriam ser utilizados apenas para a campanha no território amazonense Além disso, o órgão também alega que as aeronaves permaneceram por menos de uma hora no destino não permitindo, não deixando tempo hábil para a realização de ações de campanha A decisão leva à perda de mandato também do deputado Adail Filho do Republicanos No parecer, o relator da ação, o juiz Pedro Ribeiro, havia solicitado que em caso de aprovada cassação, os votos de Silas não fossem computados para fim de quociente eleitoral Com isso, Adail também perde a vaga dele conquistada Nos lugares de Silas e Adail, podem assumir Alfredo Nascimento, do PL, e Pablo Oliva, do União Brasil, do Amazonas Caso o TSE confirme a decisão do Tribunal Amazonense Bom, uma acusação pesada, já está decidido pelo TRE Agora falta apenas o TSE confirmar ou não essa decisão de cassação do mandato do líder da bancada evangélica na Câmara, Sacamotto Desculpa, eu estava ligando o meu microfone Bem, no ritmo que está, vamos ver que vai sobrar deputado e senador Porque aqui também, a gente está na própria Home do Ovo, logo embaixo vocês podem ler a situação do processo contra o senador A gente vai falar daqui a pouquinho dele Exatamente, não ia nem comentar, só ia falar na verdade como está farta o noticiário político nacional de cassação de mandatos A gente teve Deltanda Lenhol, que também perdeu o mandato, teve a candidatura impugnada Você tem a candidatura do Silas, o mandato do Silas, que agora vai ser analisado pelo TSE Você tem vários outros casos de senadores e deputados também, com relação a pendências Lá atrás, pendências eleitorais que estão sendo analisadas E aí acho que eu queria pegar uma carona no que falou o professor Walter um pouco antes Que é exatamente a questão da velocidade do ritmo E olha que a justiça eleitoral é uma justiça até salary Principalmente, é claro, no período eleitoral, mas depois os julgamentos acabam se estendendo Recentemente a gente teve julgamentos mais céleres, mais rápidos O TSE sobre Alexandre de Moraes foi um ritmo um pouco diferente Mas costuma ser mais lento Então o que acontece? A gente tem esses casos Você tem o tempo da defesa, você tem o tempo da acusação Você tem a fila de julgamento E aí a gente está no final do primeiro ano, começo do segundo ano de mandato Do Silas e o Silas caça no TRE Mas ainda vai para o TSE Talvez, na verdade, se ele for efetivamente cassado O suplente dele, como o nascimento, assuma Porque no segundo, no terceiro ano de mandato dele Bem mais para frente Então, essa parte da velocidade da justiça eleitoral Ela acaba, na verdade, colocando uma situação Porque aí você tem uma pessoa que ao final de um período vai ser julgada Como uma pessoa que não deveria ter assumido aquele cargo Porque ela se beneficiou de algum elemento De uma concorrência desleal, de recursos de forma irregular Ela não deveria ter assumido, mas ela assumiu de fato Ficou dois, três anos E só depois ela eventualmente pode ser cassada Então, a gente tem uma situação complicada Eu gostaria até de ouvir o Walter sobre isso O que fazer, na verdade, para impedir que isso aconteça Ou não tem jeito Essa é uma das dores da democracia que a gente vai ter que suportar Bye-bye